E hoje tem vários jogos aí pela Copa Sul-Americana, vamos então entender um pouquinho da partida entre Racing e Corinthians. O técnico Fábio Carilli vai fazer mudanças. Cássio, Fagner, Balbuena, Pabllo e Marciel, Gabriel, Camacho e Jadson, Romero, Júlio e Marquinhos e Gabriel. Seis segredos. Assim Carilli abriu a última coletiva antes do confronto, Racing-Corinthians. Além da entrada de Marciel na lateral esquerda, já que Arana nem sequer viajou à Argentina, Marquinhos, Gabriel e Camacho entram nos lugares de Rodriguinho e Michael. Michael e Rodriguinho se queixaram um pouquinho de uma dor na perna, então nós procuramos nos reunir e achar que o melhor nesse momento é que esses dois iniciem no banco. Se a gente precisar por um tempo menor durante o jogo, ele nos ajuda. Para seguir na Copa Sul-Americana sem a necessidade de disputa de pênaltis, o Timão precisa vencer o Racing ou alcançar o empate por um placar superior a 1x1. Além de ter que deixar de lado a polêmica Jô após ter feito o gol com a mão. Está com a cabeça muito boa ali no hotel com a gente ali, o mesmo Jô de sempre, então não vai ter problema nenhum, vai entrar em campo e desempenhar o seu melhor. Então está aí André, eu acho que o Carilho já está pensando no clássico, né, da próxima rodada aí do Brasileirão, onde o Corinthians joga contra o São Paulo e não tem Guilherme Arana, porque realmente ele não tem condições de jogar essa partida. E ele optou por escalar o Camacho e o Marquinhos Gabriel. Você acha que o Carilho acerta em poupar os jogadores? Eu acredito que sim. A parada é muito difícil lá e não adianta você colocar um jogador sem totais condições e aí você perde para outra competição. Aí você perde o jogador para o Campeonato Brasileiro. E se ele se agravar, e se tiver uma contusão grave, o Campeonato Brasileiro está na reta final, o Corinthians está em busca do título. Então, ele tem que colocar o que de melhor ele tem à disposição no momento. E se há algum risco, ele não precisa correr, porque os outros do elenco, eles têm que dar conta do recado. Para você, quem passa lá em Buenos Aires, Racing ou Corinthians? Corinthians.